Ele é o campeão das ondas gigantes, mas no BBB20 acabou levando uma vaca. Lucas Chumbo levou ferro. Nossa, eu tô muito tiozão. Morreu na praia tão cedo? Morri na praia, mas é o que eu falo, né? Meu esporte é intenso, então eu me joguei. Eu peguei ou a maior onda ou a maior vaca. Mas olha, hoje a gente não tá aqui pra chorar pitanga não, viu minha gente? Porque o nome do canal não é o Morro de Show à toa. A gente vai se divertir muito. Esse aqui é o nosso TBT de família. E a gente vai ver fotos pra descobrir o grande passado do Chumbo. É, a gente tem todos os matches que você deu no Tinder. Será que era um bebezinho fofo, gente? Será que era um bebezinho fofo? Não, calma. Não, vai ser uma parada um pouco mais família. O que será que tem nessas fotos, hein? É, e como vocês perceberam, eles nunca vão vir sozinhos. Vai ter sempre um amigo, um parente, alguém de fora que é pra poder ajudar a gente a relembrar. Viu? Então apresenta aí pra gente o dedo duro de hoje, Chumbo. É, o Burley pra mim foi a pessoa que pegou o diamante bruto, cheio de habilidade, talento e lapidou ele. Mostrou o caminho de entrar no Big Wave Tour, que é o Circuito Mundial das Ondas Grandes. E... Olha, ele falou lá na casa que a fantasia daquele abacaxi, né? Foi uma das coisas mais difíceis que ele já passou. Foi o pior castigo da vida, pior do que surfar ondas gigantes. Então a gente preparou algumas tarefas pra vocês nos dizerem aqui se são mais difíceis do que usar uma fantasia de abacaxi. Vamos lá. Tarefa número 1. Conseguir um lugar sentado no metrô às 18 horas da tarde. Pior ou melhor? Ah, eu acho que eu prefiro o metrô. Eu prefiro o metrô. Ai, dura. Longe? Longe. Gente, esse abacaxi traumatizou mesmo, né? De 0 a 10,35. Meu Deus. Então vamos pra próxima, vamos ver. Surfar uma onda gigante. E aí? Aquela cachapuletada da para. Prefiro ficar debaixo d'água. Eu prefiro onda gigante. Ah, mas isso é fácil, né? Lamber o próprio cotovelo. Mais difícil do que ficar com abacaxi? Você consegue? Acho que era... É mais difícil, é mais difícil. Quem tem aqui, tu viu, né? Agora, em fazer xixi em bloco de carnaval. Olha, pra nós, mulheres, é muito mais difícil. Pra gente é mais fácil. Você é de fralda aí, pra galera. Pra gente é mais fácil. Dobrar a língua. Isso é genético, né? Não sei. Abacaxi... Em alguma sala. Ainda tá ganhando. É assim, gente? Dormir sem ar-condicionado no verão carioca. Impossível. Tá bom, o abacaxi. Eu prefiro o abacaxi. O abacaxi, eu prefiro ele um pouquinho. Chega de papinho, que tá na hora da gente ficar sabendo os podres e relembrar o passado de Lucas Chumbo. Desce o dedo nessas fotos, que lá vem história e a gente vai ver tudinho. Olha só. Meu irmão mandando minha bochecha. Que fofo. João Chumbinho. É o Chumbinho. Por que? Tanto chumbo nessa família, gente? Não é metal pesado demais? É porque veio do meu pai. Veio do meu pai. Meu pai era o Chumbinho, eu virei o Chumbinho. O meu pai virou o Chumba e meu irmão nasceu, ele virou o Chumbinho, eu virei o Chumbo e meu pai Chumbão. Esse é ele agora. Atualmente. Atualmente, eu dando beijinho nele. Agora é você que dá o beijinho. Gente, o teu irmão é meio parecido com o... Com a mãe da manhã. O Prió. Ah, filho. Tô viajando, tô louca. Gente, tá muito parecido. Lembra, gente. Lembra, mas o meu irmão eu acho mais bonito. E ele ficou te assistindo também. Alguém já mandou um puxão de orelha ou alguma coisa, tipo, é, tu falou alguma coisa. Já aconteceu uns puxões de orelhas e muito. Da família. Não, mas, gente, tinha mensagem durante, por exemplo, quando você entrou mensagem, na quarta-feira mensagem, mensagens muito antigas, assim, durante a semana. Gente, uma tia minha, ela falava como se eu estivesse online. Maravilha. Nossa, você tá linda hoje, hein, não sei o que ela, assim, os três mesmos ali, ó. Tá, jogando mensagem. Parecia que eu tava indo no celular. Então eu comecei a ver as mensagens, um, dois, três, fui vendo dia por dia, meu Deus. Vamos para a próxima foto. É teu irmão? É. É meu irmão. Gente, achei teu irmão bem gato, viu? Porra. É eu melhorado. Dezoito anos. Vem cá, passa o link do teu irmão e para as amigas solteiras, não é o meu caso, né? Vai deixar a João chumbinho, velho. Ah, cadê o avô? Tá solteira? Hummm. Hummm. Não quero ser sozinho nunca, né? Aquelas coisas. Essa é minha família. A famílinha. Meu pai, minha mãe, meu irmão. A gente tava num evento incrível que é difícil a gente conseguir sair juntos. Temos mais fotos aqui. Burlão e a Lígia. Que esposa. Ah, Burlê. É meu filho da família. Vocês estavam trabalhando aí? Eu tô vendo que ela tá com uma câmera na mão. Eu tava no mutirão da praia do gigante Nazaré, limpando nossas praias do Rio de Janeiro, que faz a diferença. Que dá o exemplo, né? Isso foi na Califórnia. De skate no lugar errado, fazendo besteira. Como sempre, fazendo alguma besteira. Nossa, se imagina se perde um dente, gente. O chumbo, ele não sabe o significado da palavra medo. Eu perdi alguns dentes, já. Sério? Eu era criancinha. Ainda bem que eu era criancinha. Então, nasceu de novo, graças a Deus. Sabe, tu lembra tudo que tu quebrou, já? Ah, já lembro. Quebrei bastante coisa. Os dois joelhos, o menisco já se foi. O tornozelo, os dois pulsos. Eu tenho um pino nesse pulso, uma placa de parafuso nesse tornozelo. A perna, uma queimadura de terceiro grau atrás do joelho. O queixo, a cabeça, algumas vezes. Gente, isso é normal pra atleta? Ah, e uma costela agora. Ele tem aí um superpoder aí, de se machucar. Eu acho que é, uma superenergia, né? Uma superenergia. Isso aí é o meu amor que eu tenho pela minha prancha. Acorda e durma assim. Abrace o seu crush como o chumbo abraça a sua prancha. É a perna da namorada, né? Ele já disse. Verdadeira, eu tenho um monte delas. Acabou as fotos. Obrigada, Burli. Obrigado a vocês. Valeu, agora se curtam bastante. Coloquem todas as fofocas em dia, mas não vão ser focas. Ó, a gente vai continuar aqui com o chumbo, mas aí você já tá liberado, porque, né? Então tá. Beijo. Já abusou demais dele. Vamos continuar então, porque ó, gente, não tem jeito. Toda vez que eu vejo o Big Brother Brasil, eu fico pensando assim, o que eu faria se eu tivesse no lugar esse participante, dessa pessoa? Porque assim, o que será que eu responderia? Porque, gente, quando a gente tá lá, a gente nem lembra direito o que tá acontecendo. Na verdade, a gente não tem muita noção, né? Então agora, que eu já tenho mais ou menos essa noção, a gente vai estrear um quadro de ex pra ex. Calma, o chumbo não é meu ex, tá, gente? A gente contou tudo pra vocês. É de ex-BBB pra ex-BBB. Olha, vai ser da seguinte forma. Eu vou assistir alguns momentos aqui do chumbo no Big Brother Brasil 20, pra dizer se eu faria no lugar dele a mesma coisa que ele fez, ou que eu faria se eu tenho uma nova ideia. Tite, é contigo. Ó, vamos lá. Eu vou dar as situações que o chumbo passou nesse BBB 20 e vocês reagem, tá? Situação número 1. Descolando uma vaguinha na cama. Não, o que acontece? A gente se ajeitou, aí no final acabou sobrando, porque todo mundo já dormiu no chão. Tá sobrando numa cama lá. Ó, se você falar que não vou dormir no seu pé, eu vou. Não, não tem negócio de safado desse meu lado, não. Ih, é bunda com bunda. Perdeu. O que vocês fariam? Eu, eu acho, eu não tenho muita tipo de não. Esse negócio de, ah, se não for no seu pé, não sei o que, eu acho que eu já ia só fazer a linha grata, sabe assim? Obrigada, eu vou querer sim uma cama. Porque, gente, no início não tem cama suficiente pra todo mundo. Não tem. Então, assim, fica todo mundo meio que ali. Exatamente. E assim, no primeiro dia, ok dormir no chão. Mas dois, três dias dormindo no chão, a sua coluna, a sua lombar não aguenta mais. Mas aí o chumbo aproveitou a situação pra tentar descolar uma vaguinha ali na cama da Gisele, não deu muito bom, não. Eu acho que no meu caso seria o contrário. Seria o contrário que... Eu acho que a pessoa que ia tentar descolar uma vaguinha ali na minha cama. Ah, muda do verão. Toda cagada. E bobo de quem não... E se me oferecesse, eu ainda ia dizer que eu ia pensar no assunto. Aí eu ia super querer entrar nessa fila, nessa pintura. Vamos para a segunda situação. Pedindo conselhos amorosos para o Patricks. Eu tô muito confiante ainda de que eu vou bater forte. Bem, que é só de estratégia. Não, tô falando de discos, de mulherada, essas coisas, sabe? Isso que eu quero dizer só. Ah, isso aí é certo, pô. Eu tô feliz que cada vez que... Cada dia que passa, eu fico assim, ó... Tô de boa. É. Tô de boa. Pode falar, eu tava de boa, mas ontem eu dei uma surcada, porque tipo... É que nós é bom. É errado, nós é tudo errado. Chega na G? A G não cheguei, vou manter assim agora, não quero mais. Mas acho que ela, ela te curte. Eu sei, mas vai ser algum momento que ela vai querer, entendeu? Tipo, ela que quer mandar nessa situação. É, eu não sei se foi exatamente um conselho amoroso, era mais para saber em que momento que tu ia chegar, né? Eu não sou muito de chegar, né, gente? Aquele papo da atitude que eu falei para vocês. Mas tentando aí fazer, equiparar a situação, se fosse eu e uma amiga conversando, com certeza rolaria. Esse papo aí, Chumbo, era mais para ele te ajudar ou era para você desabafar? Era mais para eu desabafar, ele falar que tava... Ele falou que tava bem com a namorada dele, tava sólida ainda, tava bem na cabeça dele. E eu tava mais desabafando ali, nossa, tava difícil, atirei, pá, fiquei muito louco na festa. Entendi. Mas acontece. Tipo, resenha pós-festa total, né? Resenha pós-festa total. É, eu faço resenha também. Esquecendo ao vivo. Próxima situação, parindo abacaxês. Quanto que isso te tá muito ruim? 35. Sério, muito desportável. Para, tira a onda. Faz um grito de guerra. Eu sou... Abacaxi feliz. Vai, fala, fala, fala. Não dá para mentir tanto, Rafa. Chumbo, chumbo, chumbo. Seus filhos. Não sei não, irmão. Tem um abacaxi por aí, pede venda aí. Só vai ficar com as três. Não, pode pôr. Amor! A gente tem filhos. Falei que tinha dado certo ontem. Quem me chamou para fazer o parto? Vamos fazer o parto? Vamos fazer o parto? Vai, Marcela. Vai, Marcela. Vai, Marcela. Vamos humanizar. Tô com a palma. Nasceu, foi ótimo. Gente, eu iria parir o abacaxi, sim. Mas, assim, aquilo ali foi mais para se distrair, né, Chumbo? Porque... Só queria sair um pouco daquela tristeza, daquele abacaxi. Meu Deus. Você acredita que eu nunca fui monstro? Vocês não chamaram a Marcela para fazer o parto? Pois é, para ela fazer o parto. É, até uma... Já dá uma anestesia, porque parir o abacaxi não deve ser fácil, viu? Ele pariu sozinho, tá? Ele mesmo foi lá e tirou o abacaxi. Botei pelo braço, saiu pelas pernas. Não, gente, mas eu nunca fui monstro, acredita? Ah, sorte a sua. Não fui. Perdi a cabeça naquele momento. Pensa a Deus, porque, é, tinham vários difíceis. É, nossa. Chumbo, seguinte, ficou faltando só um item lá daquela nossa lista, do que é mais difícil que usar uma fantasia de abacaxi. Eu acho que usar fantasia de abacaxi é mais difícil que se inscrever no nosso canal. Jamais. Jamais, é muito fácil. É só ativar o sininho, se inscrever, deixar seu comentário, deixar seus chutes aqui também de quem vai ser o nosso próximo, né, TBTzado aqui. É, quem é que vai vir pra cá, né, aproveitar esse nosso estúdio. Se quiser vir por aqui matar saudades, pode vir também no estúdio. Pode passar aqui, a gente tem um caipirinho de abacaxi pra ti, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, obrigada, Chumbo. Valeu.